Olá Dramáticos Turco, não se esqueça de inscrever no canal e o like deixar e o comentário. Havia também um detalhe importante na série Benin Azmelec que não chamou a atenção no início, mas que todos notaram com o passar das semanas. Benin Azmelec, que foi transmitido pela TRT1 e durou um total de 66 episódios, foi uma produção dramática pesada. River Erdogan, nomes importantes como Kudsi, Memensevic, Kahn Sacra apareceram nesta produção. A série, que durou duas temporadas e foi filmada em Gaziantep, tornou-se uma das inesquecíveis com sua história e cenas memoráveis. Mustafa é dono de um pequeno restaurante onde trabalha como cozinheiro das 4 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos todos os dias. Seu restaurante se torna toda a sua vida, depois que ele migrou de Adana há 30 anos. Mustafa nunca retorna à sua cidade natal, Adana, durante esse período, e vive feliz em seu pequeno mundo junto com sua família. Seu filho Kemal, Ogum Toker, também trabalha como cozinheiro em outro restaurante, mas esconde isso de seus pais. Foi lançado o trailer muito aguardado da produção especial da plataforma de vídeo online local Líder da Turquia, Blue TV, SAIG 2, sobre o lendário anti-herói Erkumen Sozumer, que encontra dois jovens determinados a garantir sua própria justiça. Você não quer me desrespeitar, enquanto Erkumen, Savas e Ellen surpreendem o público na nova temporada. Um período inesperado e chocante de acerto de contas começará para Erkumen Sozumer. Obrigado. Obrigado.